Olá, alunos do Semi Integral e do Integral, tudo bem com vocês? Acho que vocês já perceberam que estamos numa semana um pouco diferente. Por conta da pandemia, não podemos comemorar a nossa festa junina lá na escola. Então, trouxemos um pouquinho dela para a casa de vocês. E hoje, na nossa aula, faremos a customização de uma roupa caipira. Vocês estão prontos? Vamos lá! O que eu fiz em casa? Eu tinha alguns tecidos, retalhos de tecidos, e eu cortei algumas formas e acrescentei na minha roupa, que já é uma roupa xadrez, como é uma tradição da festa junina, assim como preparei também o meu cenário, que vocês podem usar a criatividade de vocês e preparar um aí também em casa. Eu usei os seguintes tecidos. Esse aqui, que é um TNT, esse verde. Usei esse TNT vermelho também. Esse feltro azul. E esse aqui, florido e estampadinho, que eu tinha em casa. Com a ajuda de uma régua e uma canetinha, eu marquei algumas formas nos tecidos e recortei usando a tesoura. Lembrando, usem tesoura sem ponta. Eu recortei um pedacinho de retalho, o quadrado mesmo, o coração, que a gente vê bastante nas roupas caipiras. Eu fiz um balãozinho e fiz bandeirinhas, que a gente pode colocar na nossa roupa, espalhando e ir customizando a nossa roupa, ok? Esse é o resultado da nossa customização. O que vocês acharam? Gostaram? Então, usem muito da criatividade de vocês e bom arraiar. Um beijo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?